Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje o tema do vídeo é um tema sugerido pelas Vizicautas. Eu tava conversando com ela lá no WhatsApp, a gente falando sobre perfumes, e aí eu falei pra ela, eu falando de alguns perfumes que o meu marido usava, que ele não se importava, né? Se é feminino, se é masculino, ele não se importava. E aí eu falei um perfume pra ela que ele usou, aí ela falou, não amiga, esse é demais, ele usou esse perfume, eu falei, usou. E eu fiz a maior resenha dele, inclusive ele ficou meio assim, né? E eu vou falar pra vocês durante o vídeo qual foi esse perfume, e vou mostrar alguns aqui, que são meus, mas ele usa aqui, que não tem isso, né? Ele pode usar o que ele quiser. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com os body splashes. Vocês já vão, já, meio que se assustar com, com, né? Primeiro, esse aqui, que é o Castanhita, da O Boticário, ele usa muito, mas esse aqui não tem muito, né? Isso porque eu acho ele bem compartilhável. Esse perfume, inclusive, eu acho ele até com cheiro um pouco de perfume mais masculino mesmo. Então ele usa bastante o Castanhita, inclusive, quem mais usou aqui foi ele. Eu não gostei muito depois, eu comecei a usar, depois eu dei uma enjoada. Na verdade, esse body splash eu comprei, até por influência da BK, cheirinhos da BK, e aí acabei depois que eu enjoei, e aí ele que usou bastante, tá? Outro body splash que ele usa muito, de verdade, gente, é o Delete Delete. Ele usa, assim, pra ficar dentro de casa. Vocês sabem que eu tenho meio uma cisma com esse body splash, porque ele não fixa muito bem na minha pele. Eu não sei se foi de loja, não sei o que foi. Ele tem uma saída muito alcoólica. Então, assim, eu não uso ele pra sair, nem pra dormir. Às vezes eu gosto muito de usar, porque eu gosto de sentir mais o cheirinho, mesmo que seja mais suave, eu gosto de sentir o cheiro na minha pele. E ele não fica, ele não fixa, e eu vejo todo mundo falando que ele fixa bem. E aí, como na pele do meu marido eu sempre falo que fixa tudo, ele usa esse daí. Às vezes. Mas, nem sempre, assim. Eu ajudei, sim, ele a chegar até aqui, mas ele usa bastante o Delete Daylight, tá, gente? Outro também perfume, que, na verdade, foi ele que secou, eu só usei as duas vezes. Foi esse aqui, o Crisca Gems. Vocês sabem também da minha luta com esse perfume, porque ele não fixa na minha pele nada. Eu passo, é como se eu tivesse passado uma água com as gotinhas de perfume dentro. E nele até que fica, assim, um cheirinho mais ou menos. Também nele não fixa tanto, mas eu sinto que nele até que fica melhor do que em mim. Então, ele secou todo, indo trabalhar, e aí ficou esse retinho. Eu tirei e falei pra ele usar outro, porque já tava acabando e como é descontinuado, eu com certeza não vou comprar outro. Eu quis deixar um pouquinho, pra eu lembrar do cheiro, se for pra alguma coisa, fazer algum vídeo aqui no canal, alguma coisa, eu tenho um pouquinho dele, tá? Mas quem usou bastante aqui foi ele. Também eu acho que compartilhava esse perfume aí, tá? Outro também que eu vou mostrar pra vocês, inclusive ele tá cheio esse, porque eu fiz um troquinho, eu tinha dois, e aí eu fiz um troquinho com a Maria do Cheiroso no YouTube, que é o Químicas de Humor, o feminino. Ele usou, tava aqui assim, ó, o que eu troquei com a Maria, que mais usava era ele, porque esse perfume, ele fica muito amadeirado na minha pele. E aí eu deixei lá, ele começou a usar, 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 usar. Também acho que uma pegada compartilhável esse perfume, totalmente compartilhável. E aí, como ele gosta, aí ele usou, ele usava bastante. Deixa eu botar aqui pra não cair, tá, gente, que tá nesse tapetinho. Outro também que eu acho bem compartilhável, na verdade eu acho ele bem masculino, mas ele tem uma pegada, ele tem uma pegada assim mais diferenciada, é o Ex Magia da Floresta. Ele que mais usa esse perfume. Ele nem usa esse aí tudo, eu mandei um decante pra uma amiga minha, mas ele usa bastante esse perfume. Eu acho até que tem mais a ver com ele do que comigo, mas eu mantenho ele na coleção, porque eu tinha outro também, não fiz backup, porque eu quis, eu fiz uma troca e aí, acabei fazendo o backup dele, e o backup dele eu fiz uma troquinha. Uma troquinha não, eu fiz um desapego com ele, mas é um dos perfumes também que é considerado feminino, é que é meio assim. E ele usa o Ex Magia da Floresta, tá? E os dois últimos. Vou deixar o polêmico pro final, tá, gente? Pro final. Outra que ele usa também. Esse aqui também eu acho uma pegada bem compartilhável, pra falar a verdade. Dizem que ele é inspirado no Lady Million, que é esse aqui, o Billion Woman, da Paris Elysees. Ele que mais usou esse perfume, ele que sempre usava pra sair, apesar dele ter um adocicado gostoso, acho que esse perfume tem um adocicado gostoso, mas ele não é um doce gourmet, é um doce adulto, é um doce mais, um doce de perfume mesmo. Eu acho também ele muito compartilhável, e ele amava usar esse perfume. Amava não, ele ama, né? Porque tem tantos, aí ele vai usando, ele tem os dele também, né? Considerado masculino, mas eu acho que perfume não tem gênero, a gente usa o que a gente quer mesmo, mas ele também usa os meus. Ele usa mais os meus do que os dele, pra falar a verdade. Os dele, ele fica arregrando, importado e tal, e ele usa mais os meus. E esse aqui era um dos que ele usa bastante. Inclusive, até tirei também pra ele usar outros, não secar só um, né? Então, gente, o que eu deixei pro final, o perfume que vocês vão se surpreender que ele usou, mas ele usou. Foi o Crisca Mania. Sim, gente, ele usou o Crisca Mania. Eu não me recordo se eu tava no início da gravidez, eu não lembro mais, mas eu me lembro bem do episódio. Eu tava na casa da minha mãe, e ele ficou em casa pra tomar banho pra depois ir, porque sempre aos domingos a gente ia almoçar lá, né? Depois da pandemia que a gente deu uma parada. E aí, ele chegou, né? Tomado banho e tal, eu senti aquele cheiro doce, né? Porque o Crisca Mania, ele é bem doce, ele é bem caramelo. E aí, eu olhei assim pra ele e falei assim, tá usando aqui perfume? Aí, ele me olhou assim, meio todo sem graça, porque eu costumo não perguntar muito pra ele nem achar que eu tô fazendo questão dele usar meus perfumes, né? Porque ele sabe que eu não faço. E aí, ele falou assim, ah, um que é meio lilás, assim, e tipo uma florzinha na tampa. Aí, eu falei, o Crisca Mania, comecei a rir, né? Aí, ele falou assim, por quê? Aí, eu falei, é porque é bem doce ele, né? Bem doce. Aí, ele ficou rindo. Eu falei, é porque esse perfume, ele é mais assim... As mulheres se gostam mais de usar por ser muito doce. Aí, ele ficou dando risada. Eu sei que ele não usou nunca mais esse perfume depois que eu fiz esse tipo de comentário. Porque, gente, eu fiz muito brincando, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que perfume não tem gênero. Cada um usa o que gosta e o que quer. Mas, eu acho ele tão doce, tão doce, que eu não vi, assim, não vi ele usando esse perfume. Quando ele chegou lá com esse perfume, eu nem acreditei que ele tava com esse perfume. Mas, ele usou o Crisca Mania, gente. E aí, com vocês, gente. Vocês que têm namorados, vocês que têm maridos. Eles usam os perfumes de vocês. Quais eles mais gostam? Se eles ligam pra alguma coisa? O meu não liga, gente. De boa, ele usa qualquer perfume. Pra vocês, ele usou o Crisca Mania. Mas, eu sei que tem alguns homens que não gostam, né? E tal. Mas, eu também sou muito de boa. Eu não ligo, não. Eu acho até que, quando ele chegou lá, que eu, assim, dei uma estranhada. Foi porque eu tava, assim, na fase da gravidez. Mas, assim, pra mim, de boa também. Mas, me contem aí se vocês usam, se não. Se eles ligam muito pra essas coisas. E, um beijo. E, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.